Talento na voz, desisti jamais Sei que, sei que, sei que, sei que, sei que sou capaz, irmãos Estúdio Cajuru, talento das ruas Sobrevivente nessa selva tenebrosa Onde puxo seu tapete e te apunhalo pelas costas Te ver caído é vitória do inimigo Onde a fêmea, vi montanhas e também milhões de dízimos Te arrasto no migué pra encher o bolso Eu canto mais cegos, hein? Financia mais encostos Tira as crianças da sala, talento das ruas, está em casa Nas imagens, mano Júlio, talento na voz Vamos que vamos, desisti jamais Vem, vem, vem comigo, irmão Digo não complico, pedrada no seu ouvido Tá tranquilo, vem comigo que o rap é compromisso Me vejo aqui confuso nesse submundo imundo Onde o áudio fala mais alto e o amor deixar no mudo